Vamos vender? Vamos vender! Hora certa de deixar a casa bonita, paulista de decoração. Ele tá fazendo loucura, viu? De quatro ele passou pra seis vezes sem juros. Eu duvido você agora que tá olhando o teu piso, não pensar em fazer o cálculo que ele trocar seu carpete de enlado ou carpete de madeira, eu duvido. Carpete de madeira, piso laminado, também tem o carpete de... Bunier, Bunier. Buclê, todas essas coisas. Preço negativo, é nylon, carpete de texto, tipo buclê, sensação do mercado. 16 reais metro quadrado, essa aqui ó, todas essas coisas. 16 reais metro quadrado, colocado com todos os acessórios. Tem o carpete velho, tiro, não cobra absolutamente nada por isso. Em seis vezes. Agora aproveita, olha, ele tem molduras também, tem toda a linha da perda. Tem muitas opções pra você escolher. Olha que bonito. Piso laminado, esse que você tá vendo aí no vídeo, olha só, sensação do mercado, hein? Agora, 36 reais metro quadrado, colocado com todos os acessórios. Eu duvido, tem 10 anos de garantia. Tudo isso aí de cor que você tá vendo no vídeo. 36 reais, em seis pagamentos, manta até a palavra. Dá pra perder não, né? Vai fazer fila aqui na porta. Polifáceo. Polifáceo eu tenho toda a coleção, excepcionalmente essas duas coisas que você tá vendo no vídeo. Eu vou fazer a 41 reais metro quadrado, colocado com todos os acessórios de Polifáceo. Leva 10 anos de garantia. Carpeto de madeira pra encerrar? 25,90, tem que vir na loja. No caso desse carpete de madeira... É pra acabar com o estoque, né? É pra acabar com o estoque. 25,90 metro quadrado, colocado em seis. Tudo em seis pagamentos, tudo. Aqui no Tatuapé. Avenida Azevedo. 466, 474, muito tempo no ramo. O telefone daqui não sabe chegar. 2, 1, 8, 11, 8, 8. Não abro, fecho. Fico direto aberto. Não fecho nunca. Então é pra aproveitar mesmo o Paulista da Decoração.